E aí, chat, tudo bom? Como é que vocês estão? Fala comigo, qual é o bagulho, como está a vida. Vamos avançar um pouquinho aqui na campanha do Starcraft. Inclusive, está de graça para baixar, é só você pegar o Blizzard Up ou o Battle.net, depende de como se chama, e dá para jogar. Está aqui em cima, olha lá. Free to play, moleque. Free to play demais. E aí, Fabrício? E aí, Bruno? E aí, Gabi? E aí, João Pedro? E aí, Gilmar? Obrigado pela presença. E aí, Carlos Daniel? Tudo bom, cara? Júnior Silva, Alan Rois, caralho, que nome complexo, com dois R's para começar ali. Murilo Bonetti? Maurício Vargas? Matheus? E aí, cara? Tudo bom? Obrigado pela presença. Não parei com Minecraft, não, cara. É só que eu estava jogando muito e aí eu dei uma... Caralho, eu estou jogando muito essa porra. Eu vou jogar outra parada. E aí, eu lembrei do Starcraft e agora eu quero jogar Starcraft. Demorou? Então, ó. Vamos ver se a gente se muda aqui, ó. Não, não muda. Que pena. Tudo bem, vai. Tá, vamos lá. Wings of Liberty. Estamos no começo, né? Mentira. É, estamos mais ou menos no começo mesmo. Eu só fiz nove missões. Dessas nove missões, acho que sete missões estão ao vivo aqui. Tá ligado? As outras eu fui... Eu só não resisti e joguei. Tá? Mas vamos lá. Totalmente português, inclusive. Ô, Christian, é um jogo de ficção científica, bagulho de espaço sideral, raças conflitantes, aliens super desenvolvidos, aliens que parecem os insetos, brigando com os humanos. É um bagulho doido. Eu, no caso, aqui estou na parte da campanha dos humanos, tá bom? Vamos lá. Como é que está o áudio do jogo aí? Esse é o Jim Raynor. Vou tirar minha câmera aqui pra ficar mais fácil. Ou se querem que deixe a câmera. Quem é que está o Jorahor? Trago notícias de desgraça. Zeratu Eu perfurei o véu do futuro E contemplei apenas o desaparecimento Porém, um raio de esperança permanece Você terá a vida dela em suas mãos Embora a justiça exija que ela morra pelos seus crimes Somente ela poderá nos salvar Peraí, você está falando da Kerrigan? Faz quatro anos, você apareceu do nada O tempo é oito Você tem que entender As respostas que você busca estão a mim Estude bem O destino da criação está no equilíbrio Foi muito bom te ver O destino da criação está no equilíbrio Vamos ver então no que dá Eu acho que eu tenho ponto de pesquisa aqui para gastar Tenho mesmo, vamos ver É protóis, eu acho Tá, desse bagulho aqui Pegar gás mais rápido 25% mais rápido é bom Mas eu prefiro depósitos orbitais Porque isso aqui faz eu construir as coisas instantaneamente Olha ali Putz, isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Prefiro isso Lembrando que a campanha Está de graça Aqui em cima O free to play Baixa aí o blizzard app Não é add nem nada Eu recomendo mesmo Starcraft 2 É um puta jogão E é isso Tá De graça É claro Aqui no modo campanha Tem um monte de coisa que não tem no modo multiplayer Porque é roubado É roubado Vamos lá Eu pesquisei aquela porra? Eu nem sei Pesquisei, tá Vamos lá Ok Tem um monte de coisa que eu... Deixa eu ver se tem alguma coisa para gastar lá no arsenal Dá para melhorar Eu tenho dinheiro para caralho Dá para melhorar coisas aqui Acho que eu quero isso aqui Bom, isso aqui é legal Mas é meio inútil Acho que eu vou pegar isso aqui Caralho, 105 Nossa, mas isso aqui é muito bom Porque isso aqui mata muito E esse bagulho aqui é um troço... O tanque de seco é uma das unidades mais importantes do terreno, né? Essas paradas aqui... Acho que eu vou economizar essa... Ó, VCE Dá para melhorar o VCE Bom, prefiro que eles consertem mais rápido Guardar dinheiro é o caralho Guardar dinheiro é coisa de nudo Ah, isso aqui aumenta a vida Vou comprar também Aí... Opa E aí zera Pronto Crédito disponível Zero Gastei a porra toda Porque eu sou desses Vamos para o laboratório Vamos ver aqui Se bem que isso que eu fiz agora Foda-se, né? Porque nós vamos Jogar aqui as memórias do Zeratul Eu quero esperança, adoro esperança Zeratul No que é que você está se metendo? Vamos ver o que o Zeratul arrumou No jogo de Zeratul, será? Amigo Reino Faz tempo que enfrentamos juntos o Enxame Desde então, perambulei pelo vazio sozinho Em busca de uma antiga profecia Que prevê o retorno dos Xel-Naga Xel-Naga Minha jornada conduziu-me ao mundo distante Conhecido como Ulan Onde descobri fragmentos da profecia Mas não fui o primeiro a encontrá-los Agora, cabe a você Meu velho amigo Reviver minhas memórias E acreditar O Zeratul Pra mim É o cara mais foda do StarCraft 2 Acho ele muito Do caralho Ele é um protoss Um templar Um Dark Templar Eu não sei como traduziram isso Talvez Templário Negro O Enxame dos Zerans Veio conforme previsto E os Prutons Primogênitos dos Deuses Lutaram contra eles Agora, os Xel-Naga que nos criaram Estão retornando Mas eles vêm para salvar Ou para destruir Se inscreva no meuablo E o Naga que nos criaram Apoio de Naga que nos criaram E as minhas 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 Tchau, tchau. Eu sabia que conseguiriam chegar aqui. A sua presença contamina este local, Kerrigan. Você os ouve, Zeratul? Sussurrando lá das estrelas? A galáxia queimará com sua chegada. Talvez sim. Mas você não vai sobreviver para a fé. Por favor. Nossas desavenças não significam nada agora. Uma tempestade virá e não poderá ser repetida. Sendo assim, nós viraremos pó juntos. Nunca! O Zeratul é tipo um ninja pro Toys. Tchau, tchau. O destino não se modificará. O vinho se aproxima e quando ele chegar, irei abraçá-lo finalmente. A profecia é incerta. Sempre há esperança. A profecia é incerta. A profecia é incerta. Vamos ver. Eu vou jogar de Zeratu. Prelado das trevas, o nome em português. A honra comanda. A profecia foi dividida em fragmentos. Cada um encontra-se em um santuário diferente. Preciso reuni-los e deixar este mundo. Vamos lá. A honra comanda. Bom, aqui eu tenho algumas informações sobre a unidade que eu estou usando. O cara é século de treinamento, meu amigo. Minha fidelidade lhe perdoce. Eu encontrarei o caminho. Renarudin Hazagal. Eu seguirei minha vocação. Não devemos hesitar. O abismo é imenso. Felizmente sou capaz de executar o deslocamento fácego através das sombras até o outro lado. Ele brinca. Enarudin Hazagal. Enarudin Hazagal. Enarudin Hazagal. Enarudin Hazagal. Fala aí, filho. Carol, ela quer fazer alguma coisa aqui. Para que eu tirei de robôs. Agora, Carol, você está aqui. Eu troquei de conta? Onde? Eu troquei de conta. Não. Eu não mexi em nada. É porque ainda não virou o mês. Quando virou o mês, foram ganhar os robôs. Beleza, então. Não. Faltam três dias. Três ou quatro dias. Alguma coisa assim. Tá bom, então. Elas ficam enchendo meu saco para ficar comprando robôs. Mas eu... Eu já... Assinei o babulho para elas lá. Elas que gastam de uma vez. Eu encontrarei um caminho. O cara é brabo na faquinha. Eu posso só brincar para cá também, né? Ainda mais que não gastam mana. Eu encontrarei um caribe. As lagardas e esporos detectam a minha presença. Irei atordoá-las com minha prisão destruidora. O que que isso faz? Aprisiona o inimigo em energia psionica atordoando e suprimindo suas habilidades de detecção por 12 segundos. Eu tenho que brincar. Eu seguirei minha vocação. A honra comanda. Detecta agora aí, danada. Minha fidelidade libertece. Eu encontrarei o caminho. A honra comanda. Minha fidelidade libertece. Não dá para passar para cá. Eu seguirei minha vocação. Para onde então? Para cá? Não. É, tem que encontrar um caminho mesmo. Não é para cá. Eu vim daqui, porra. Aqui, ó. Ah, fudeu. Tô chato, eu tô com um pau no olho. Me ajuda aí. Eu encontrarei o caminho. É, eu tenho que encontrar um caminho. É, Narudim Razagal. É, Narudim Razagal. Ah, não. Tô apertando, tô errado também. Eu encontrarei o caminho. A honra comanda. Não devemos hesitar. Vai. Não vai. Não vai. Ele só não blinca para cá. Não vai. Não devemos hesitar. A honra comanda. A honra comanda. É, Narudim Razagal. Ah, não. Aqui eu já vim, na real. É, Narudim. A honra comanda. Ah, aqui tem uma subida, cara Olha, quase não dá pra ver Renanudin Razagal Renanudin Razagal E a fidelidade lhe pertence Eu encontrarei o caminho Não peida não, irmão Não devemos hesitar Caralho, o bicho se entocou, mané O bicho daquele tamanho se entocou A honra comanda Eu seguirei minha vocação Ele não vai sair daí, não? Tá, sumiu Eu encontrarei o caminho A lagarta de esporos pode me detectar Do outro lado do abismo Ela deve ser destruída Para eu poder atravessar Tá Só arrebenta todo mundo Inhaque, inhaque Não devemos hesitar Aquele super vigia vê através da minha camuflagem Preciso distraí-lo com a minha prisão destruidora para cruzar o abismo Identidade lhe pertence Eu vou só embora Melhor Santuário Zé ou nada É o fragmento da profecia Logo tudo será esclarecido Rei da seu vazio Melhor encerrar a luta agora do que testemunhar os momentos finais agonizantes da sua espécie O mal prenúncio O mal prenúncio pesa no meu coração É melhor chegar aos santuários que restaram Antes que a Kerrigan me destrua Ó, não vai me destruir Porque eu sou o Zerang Caralho Zerang pra caralho Não devemos hesitar Eu encontrarei um caminho Tem uma coisa aqui Acho que não A honra comanda Renardim Razaghal Eu seguirei minha vocação Tudo isso para salvar a Kerrigan Razaghal A honra comanda Urshakuras Oh, que bom Conseguiu as ajudas aqui Eu trago sabedoria Em tempos de caos Eu encontrarei Urshakuras Todo mundo blinca aqui Eu encontrarei um caminho Saudações, Alteza Estamos aqui a serviço do Tempário Supremo Karas Sua presença é muito bem-vinda Vamos continuar nos movimentando Eles têm blink também Meus fardos são pesados Ei, Narudim Permita-nos destruir as defesas deles antes de continuarmos Em um caminho É Narudim Vai chegar Eu encontrarei um caminho Eu seguirei minha vocação Não devemos hesitar A honra comanda Eu busco o caminho Eu busco o caminho da salvação Eu busco o caminho da salvação Não devemos hesitar Morto Pô, mas eu perdi dois bichos Eu seguirei minha vocação Você fala comigo Fala contigo Rinaldinho Rinaldinho E Azaghal Eu busco o caminho da salvação Pô, eles vão morrer Eu trago sabedoria em tempos de caos A honra comanda Minha fidelidade lhe pertence Se brincar pra lá Não devemos hesitar Detecta aí agora, arrombado É Narudim A honra comanda A honra comanda Ele vai se tocar Ih, não se tocou Vai explodir Minha fidelidade lhe pertence Precisas de minhas habilidades Eu sou a voz do Eclipse Eu sou o coração da escolha Detalhe sua ordem Eu sou a voz do Eclipse Eu sou a voz do Eclipse Caralho, o cara xingou ali A mãe dos outros Tu não tá nem ligado Ah, boa Renaldinho e o Azaghal Eu trago sabedoria em tempos de caos Aquela patrulha de lordes das castas Deve ser encarada com cuidado Senão seremos dizimados Minha fidelidade lhe pertence Meus fardos são pesados Eu encontrarei um caminho Tá, agora eu tenho que esperar o cooldown dessa merda Porque eu tenho que Tipo, isso aqui vai ser foda Frio é o vazio Caminhamos sem sermos vistos Veraco Você fala comigo Alra comanda Eu não consegui tirar Porra, isso bate doído Esse bicho, cara Não devemos hesitar Eu busco o caminho da salvação Renaldinho Azaghal Eu seguirei minha invocação Mandei mal Mandei mal Tem que botar esses bichos aqui Estrala esse aí Pronto Você fala comigo Agora dá pra ir lá Eu encontrarei um caminho Eu encontrarei um caminho Eu encontrarei um caminho Eu busco o caminho da salvação É marubim pra chegar Eu trago sabedoria em tempos de caos Preparar para ataque aéreo Estejam preparados, meus irmãos Meus fardos são pesados Alra comanda Alra comanda Não devemos visitar Minha fidelidade Retiro Estourou um meu É marujim Fitquenga Ah tá, tenho que liquidar Que de puta Cara, isso aqui é muito forte Ah merda Porra, deixa eu selecionar o bicho Caralho, olha essa merda Puta merda, perdi bicho ali porque o jogo não deixou selecionar o... O Zeratu Bom, posso só seguir ou posso destruir isso aqui Tranquilo Ai caralho, tem uns PVG ali Eu trago sabedoria em tempos de caos Isso aqui não me dá trabalho Eu sou a voz do eclipse Serei da maneira que dizes Eu busco o caminho da salvação Eu encontrarei o caminho Tá, foi um Falta o outro só Eu acho que consigo matar aquilo ali Antes dele me pegar Frio É o vazio É o vazio Muito sábio Você fala comigo Eu encontrarei o caminho Tá, foi um Descanzar É o vazio É o vazio É o vazio Henardin É o vazio É o vazio É o vazio Não devemos hesitar Meus fardos são pesados Eu vou Conseguirei a minha vocação A Urra comanda Somos um com a Sondra Boa Caralho, cada garfada Bruta demais Você fala comigo Ai caralho, que susto Rinaldin Azaghal É verdade Vamos primeiro matar o Super Vigil Não, não dá que ele tá muito longe Minha fidelidade lhe pertence A honra comanda Rinaldin Azaghal Não devemos hesitar Eu encontrarei meu caminho Você fala comigo Rinaldin Azaghal Eu encontrarei meu caminho Entre o coração da escuridão Caminhamos sem sermos vistos Parabéns que encontras Eu sou a voz Precisas de mim Perdi mais um, né Caralho, estralou outro? Cara, esse bicho é muito forte Que porra é essa? Caraca, que bicho forte, cara Ai caralho, eu também tomo Eu trago sabedoria Frio é o vazio Não é um boneco Meus fardos são pesados Declare sua ordem Sime da maneira que dizes Você fudeu Falhei miseravelmente Acabou Qual que é o cooldown do blink? 10 segundos Nossa Espero que dê Meus fardos são pesados Em Nardin Azaghal Minha fidelidade lhe pertence Eu seguirei minha vocação Em Nardin Azaghal Mas Pra cá tem coisa Pra lá tem coisa A honra comanda Em Nardin Azaghal Você fala comigo Falo contigo Eu trago Meus fardos são pesados Em Nardin Azaghal Eu encontrarei um caminho Não devemos Eu encontrarei um caminho Eu busco um caminho Eu faço sabedoria Em tempos de caos Em Nardin Azaghal Que merda Só sobrou um Nunca joguei Comande Conquer Anderson My life for iron Aí tu lembrou Em Nardin Azaghal Lagartas espinhosas Matem as antes Que criem raiz E se ataquem Minha fidelidade lhe pertence Eu seguirei minha vocação A honra comanda É, não deu pra matar não Putz, que vai me dar trabalho Dá pra fazer um graciolete Vamos lá Minha fidelidade lhe pertence Tá Falta um A honra comanda A honra comanda Aquele bicho ali Vai me atrapalhar também Melhor esperar um pouquinho De, regenerar um pouquinho De escudo aqui Ou não Foda-se Eu encontrarei um caminho Boa Em Nardin Azaghal Eu busco o caminho O templário supremo Que isso, bicho Que isso Eu sirvo Por enquanto Eu trago Precisas de minhas habilidades Meus fardos Caralho A honra comanda Eu busco o caminho Da salvação Eu encontrarei Um caminho Eu trago Sabedoria Deixa eu andar com o Zeratu Pra lá Deixa eu ver o que tem Pra esse lado aqui Vamos ver Ele conhece Seu Josaki Que mora aqui É maneiro Anderson Só que assim Esse aqui Não é o StarCraft Normal Estamos jogando Uma missão Bem atípica A incubadora Deve ser destruída Para impedir que a Rainha das Lâminas Corrompa esta terra Tá Você fala comigo Somos um Com a sombra Excelente Excelente Muito sábio Caminhamos Sem sermos vindo Eu busco o caminho Eu sou o coração Da escuridão Para o ajuste De conta Você fala comigo Eu sou a voz Do eclipse Isso Pra matar O vigia Fica aqui quietinho Mata o vigia Que depois eu resolvo Pô Tiagão Aí tu me dificulta Né cara Tá escrito aqui em cima Pelo amor de Deus Cara Eu trago sabedoria Em tempos de caos Pô Eu seguirei Minha vocação Vai desistir Que tá porra nenhuma Jossaki Moklu Jossaki Moklu Você fala comigo Eu encontrarei Um caminho Bichinho no jantão Jossaki Moklu Jossaki Moklu Eu seguirei Minha vocação Declare Meus fardos São pesados A honra comanda Não devemos Hesitar A honra comanda Eu encontrarei Um caminho Ok Viu Viu Enaldin Azagal Enaldin Azagal Enaldin Azagal Jossaki Moklu É um parceiro Você fala comigo E aí Entaro Tassadar Prelado Zeratum Sou o Templário Supremo Karas Minha força rastreou a Rainha das Lâminas até este mundo Porém não sabemos o que ela procura Kerrigan e eu fomos trazidos até aqui para revelar uma antiga profecia Com a sua ajuda espero que possamos descobri-la antes dela Caralho É uma honra soberana Lidere-nos Puta aquele bicho ali é foda Ah caralho ele bate sozinho Eles atacam sozinho A honra comanda Enaldin Azagal Zeratum Você conseguirá destruir o Zerg Aéreo? A honra comanda Os vermes naidos devem ser destruídos ou os reforços Zergs nos aniquilarão Torneios Sigam para a posição elevada e ajude nossos irmãos Continuemos Não, 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 não mata esse bicho aqui não Caralho Caralho morreu foi coisa hein Cara ficou faltando uma com meia Zerg aqui hein Minha fidelidade lhe pertence Mas eu olhei tudo tipo olhar eu acho A parte final da profecia diz que alguém deverá quebrar o ciclo dos deuses Um tanto macabre Porém se a rainha das lâminas busca esta profecia Devemos impedir que ela a descubra O restante está apagado O que? Você pode revelar as camadas da profecia a Zeratum Mas não pode superar a maldição Que aguarda todos nós Não venceremos contra tantos Enfrentarei a rainha das lâminas enquanto você escapa com os fragmentos Nunca lhe abandonarei A profecia é mais importante do que nós Revele seus segredos Zeratum O futuro depende disso Ih rapaz O seu sacrifício não será esquecido irmão Devo chegar a exploradora antes dos Orques me dominarem E a profecia ser perdida Não devia necessitar Em Narudim Hazagal A honra comanda Agora devo tornar-me um Com o Cala Devo chegar a exploradora e preservar a profecia Não permitirei que o sacrifício dos meus irmãos tenha sido em vão Eu encontrarei o caminho Bora Minha fidelidade libertece Eu encontrarei o caminho É, conseguimos ir embora Caraca, doideira Eu consigo decifrar os fragmentos sozinho Mas sei quem poderá interpretá-los Os preservadores de Zagou Se não o fizerem O universo inteiro se desintegrará Pior que eu vou ter que voltar aqui depois Depois eu volto sozinho Pra procurar outra colmeia Não achei Laboratório da Hyperion Ai merda Tá Bom, a gente pode continuar Nas memórias Mas agora eu vou jogar Uma missão normal Eu encontrei alguns pontos de pesquisa Que não dá pra fazer nada, né É Então vamos pra ponte Vamos numa missão agora Normal Nova Bolson está pronta para a invasão Cada opinião contrária ao Mengsk Que já foi concebida Está rabiscada nessas paredes Vamos libertar todos os prisioneiros E ele nunca vai saber o que o atingiu É só me avisar quando estiver pronto Pra puxar o gatilho Tá, e aqui? Team Populações de refugiados de todo o setor Têm usado o Micron Ainda precisamos acessar o adjutor Que recuperamos Ah, vou só no Nova Bolson Vou dar uma mijadinha Rapidinho Vou dar uma mijada e já volto A gente volta aqui pro Nova Bolson 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 Acho que eu vou ajudar o Nova Bolson Acho que eu vou ajudar o Tosh O que vocês acham, chat? Manda aí pro Lê Manda aí, manda aí pro Lê Manda aí, manda aí pra eu saber Ajuda o Tosh ou ajuda a Nova? Vocês que vão escolher agora Vocês que vão escolher, chat? Bom, maioria decidiu o Tosh Deveria ter me dito que realmente estava planejando, Tosh Eu acredito mais em você do que num assassino da supremacia Já chegamos até aqui juntos Então é melhor irmos até o fim Você fez a escolha errada, Sr. Raynor Sabia que podia contar com você, irmão Agora vamos arrombar Nova Bolson Carregando dados de Nova Bolson Divirta-se com esta visão, irmão Estão trancados as sete chaves A Nova vai ter avisado eles Vamos precisar de um exército pra invadir esse lugar Nenhum exército poderia fazer você entrar lá Mas um homem, uma aparição no lugar certo Pode achar um jeito O nosso progresso depende só de você, Tosh Eu posso exigir o máximo dos meus rapazes Mas precisarão da sua ajuda para avançar Claro, relaxe Eu vou liderar e limpar o caminho Continuem enviando tropas para manter a pressão E deixe que eu faça o resto Tem dois blocos de selas com prisioneiros militares Fora do complexo principal Caralho, meu irmão Se a gente invadir esses locais Poderemos contar com a ajuda dos detentos Que mais? Tem uma base da supremacia bem na entrada principal da prisão Destrua a base e os guardas ecoarão Os prisioneiros podem controlá-la daqui Tudo bem, Tosh Pronto pra essa? Estou esperando há muito tempo por isso Barbeinha delirada Estou pronto Vou deixar minha barba assim Vou prender aqui também, ó Vai ficar style Nenhum dos dois O Léo mandou ali Nenhum dos dois Mas quem? Pode crer Vamos cuidar Cuidar não, irmão Talvez sim Com meus recursos de camuflagem Posso derrotar esses guardas E eles nunca vão me ver Vamos Usarei uma explosão psionica Para derrubar grupos de soldados Tá, vamos ver Um truque que chamo de explosão mental Talvez Ah, estuna É um stun Ah, tá Gasta energia Mas é só isso Pode crer Aquela torre de artilharia Do outro lado da ponte Ela pode me ver E alertar seus aliados Se eu chegar muito perto Mesmo camuflado Ah Já sei Antes de você dizer Pode crer Ah, estuna a torre também Vamos cuidar disso Caralho Roubado Vamos nessa Beleza Talvez sim Talvez não Talvez sim Talvez não O que isso aqui faz? D Ah Gasta 30 de energia só Detecta agora aí Seus bosta Aguenta aí Aguenta aí Tosh Meu pessoal tá indo aí Pra dar uma força Lembre-se Basta continuar enviando tropas Que eu faço o resto Talvez sim Talvez não Ah caralho Eu tenho aqui uma galeraça Ah não É sozinho Eu só controlo o Tosh Diga logo Você está perdido O que é isso? Vamos cuidar disso Beleza Vamos Certo Uh Caralho Tem outro detector ali Só morri Vamos reiniciar Demolinho também Demolinho também Vamos lá Já sei Antes de você dizer Talvez sim Talvez não Vamos nessa Com meus recursos de camuflagem Posso derrotar esses guardas E eles nunca vão me ver Usarei uma explosão psionica Para derrubar grupos de soldados Um truque que chamo de explosão mental Aquela torre de artilharia Do outro lado da ponte Ela pode me ver E alertar seus aliados Se eu chegar muito perto Mesmo camuflado Vamos cuidar de mim A causa dano A explosão mental Talvez sim Talvez não Uh Talvez sim Talvez não O pessoal está indo aí Para dar uma força Lembre-se Basta continuar enviando tropas Que eu faço o resto Quebre esse bunker aqui logo Agora eu vou ali em cima Eu acho que tem uma torre ali Pode crer Beleza Vamos nessa Vamos cuidar disso Vamos cuidar disso Vem, vem Eu faço o que estou aqui Ai caralho Tô sem mana Talvez não Vamos nessa Beleza Pode crer Vamos lá Tenho pouca energia Caralho Isso dói moleque E aí minha energia Acaba bem rápido Vamos esperar aqui Os médicos Deixa eu tentar Me curar aqui Beleza Eu faço o que estou aqui Os caras estão perturbando Vamos cuidar disso Pode crer Tá dando mais ou menos certo Beleza Deixa eu recuperar Deixa eu recuperar Minha energia Talvez sim Talvez não Tu vai sozinho mesmo Na brabeza Vamos nessa Vamos cuidar disso Pô tem que parar Aquela parada ali Nossos aliados Nossos aliados Estão sendo atacados Mamãe Pode crer Beleza Vamos cuidar disso Eu faço o que estou afim Talvez sim Talvez não Pode crer Estrala eles Já matei o bunker ali Acho que agora dá pra avançar Tá, cura o Igor aqui Cura o Igor Cura o Igor Isso Beleza Beleza Vamos cuidar disso Vamos nessa Essa missão aqui Bom, talvez seja maneira e tal Mas eu gosto mais das missões Que eu tenho que construir Pode crer Então nada Bora, invade o barraco Beleza E agora, vai viver de que? Caralho Mata esse tanque aqui Se não Nossa, essa daqui vai ser difícil Impedi-los de fazer mais bicho Impedi-los de fazer mais bicho Impedi-los de fazer mais bicho Não, não Não, trelelei Calma aí Bom, eu tenho coisas aqui Talvez sim Talvez não Eu faço o que estou afim A base dos nossos aliados está sendo atacada Bom, vamos parar com essa putaria aí Segundo uns drop malocs ali Eu faço o que estou afim Talvez sim Quando eu precisar de energia Posso usar o consumo Para obter mais E roubo um pouquinho De vitalidade De um aliado Quanto mais vida Mais energia Não toy Bem, não muito Cuidar disso Pode crer Vamos nessa Matei os carrinhos Eu faço o que estou afim Me convença É, tem médico Foda-se, né Beleza Talvez sim Talvez não Caralho Tem uns tanques aqui Brabíssimos Vamos nessa Beleza Olha isso Passei aqui maldosamente por trás Aqui dos caras Vamos cuidar disso Nossos aliados estão sendo atacados Tem ali no No roteador tem um pendrive Eu faço o que estou afim Beleza Tosh, agora você está perto do primeiro bloco de celas militares Se os prisioneiros forem libertados Ganharemos alguns aliados Talvez sim Talvez sim Vamos cuidar disso Ok, agora eles não conseguem mais me ver Vamos ser regenerado aqui Coleguinha Cura o amigo Cura o amigo Cura o amigo Cura o amigo Médico é uma unidade que nem tem no modo multiplayer Tem só os aviãozinhos que cura Vamos cuidar disso Caraca, ele pode crer Não Caralho Cura o amigo Estou comigo Vamos cuidar disso Bumpliscos Bumpliscos Vamos cuidar disso Vamos esperar vir a próxima leva E a gente tenta invadir Pode crer Beleza Pode crer Diga logo Eu faço o que estou a fim Talvez sim Talvez não Pode crer Nossos aliados estão sendo atacados Aqui tem torre? Tem, 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 tem Beleza Tá, eu tenho que ativar minha parada E detonar aquilo ali, eu tenho energia? Tenho Vamos nessa Porra, tomei uma Deu 3 de dano Nossos aliados estão sendo atacados Eu faço o que estou a fim Pode crer Vamos cuidar disso Aqui é o cascavel deles Pô, eu preciso invadir esse barraco aqui Nossos aliados estão sendo atacados Beleza Tá, já carregou de novo Pode crer Nossos aliados estão sendo atacados Vamos cuidar disso E aí, vai viver de que agora? Trelele Bom trabalho, Toche Libertar esses prisioneiros irá nos ajudar muito Talvez sim Talvez não Tem nada aqui? Não Aqui não tem nada Pode crer Os caras estão fazendo Ah tá, estão pegando os cascavés Tá Ah, agora eles são do bonde do reino Talvez sim Talvez não Não cessa Beleza Pode crer Pô, regenera eu aqui Com todo respeito Vamos cuidar disso Talvez sim Talvez não Eu faço o que estou a fim Vamos perto Talvez sim Talvez não Beleza Pode crer Talvez sim 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 Caraca, vi merda! Talvez não. Pode crer. Você está pedindo ou mandando? Beleza. O que eu faço? Que sombra! Vamos! Fala, Felix! Foi! Vamos! 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 Beleza! 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 Talvez sim, talvez não. Vamos atrapalhar essa fábrica aqui também. Eu faço o que estou a fim. Eu faço o que estou a fim. E aí, Diego Henrique? E aí, Matheus Henrique? E aí, Felipe Carvalho? Como é que é? Ah, tá. Os nossos aliados, blá, blá, blá. Talvez sim, talvez não. Nossos aliados estão sendo atacados. Vamos! 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 Pode crer! Eu faço o que estou a fim. Beleza! Vamos! 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 Não doeu! Estamos em ação. Distraia eles enquanto estabelecemos nossa posição. Vamos! Garantir! Pode crer! Tá! Você está perto do segundo bloco de celas militares, Tosh. Está a fim de fazer novos amigos? Não se preocupe, Tosh. Vamos dar trabalho para eles enquanto você liberta os prisioneiros. Tá! Faça isso! Caralho! Muito grande o bagulho! Vou matar esses tanques aqui rapidão. Vamos cuidar disso! Nossos aliados estão sendo atacados. Ah tá! Aquele tanque ali eu vou pegar depois. Talvez sim. Talvez não. Buenas tardes. Vamos nessa! Eu faço! Estou a fim! Nossos aliados estão sendo atacados. Eu estou jogando com esse cara aqui. Vamos cuidar disso! É Gabriel Tosh. Pode crer! Vamos nessa! Nossos aliados estão sendo atacados. Então não, então! Duvido eu dó! Amacaxeira! Mocotó! Beleza! Pode crer! Eu faço o que estou aqui! Aham! A base dos nossos aliados estão sendo atacados! Vamos cuidar disso! Vamos cuidar disso! Porque nessa missão aqui é um pouco diferente! Porque nessa missão aqui é um pouco diferente! A base dos nossos aliados está sendo atacados! Agora que estão livres podemos quebrar tudo neste lugar! Bom trabalho Tosh! É, agora com esses tanques aí! Pode crer! Nossos aliados estão sendo atacados! Tá, mas não deu nada! Beleza! Eu faço o que estou a fim! A base dos nossos aliados está sendo atacada! Vamos nos curar aqui! Vamos cuidar disso! Eu faço o que estou a fim! Pode crer! Ah, deixa eu pegar um pouco de HP aqui dos outros! Beleza! Beleza! Já sei! Antes de você dizer! Oi? Vamos lá! Não! É a sozinha! Me ajuda! Pode crer! Eu faço o que estou a fim! Beleza! Vamos cuidar disso! Tosh! Temos uma arma nuclear pronta para o lançamento! Escolhe um alvo! É só não chamar o ataque muito perto! O que você falou aqui? É contra mim? Eu estou tentando libertar os prisioneiros de uma prisão! Beleza! Talvez... Talvez não! Mas sim! Talvez não... Escolhe uma arma nuclear pronta para o lançamento! Eu vou para o lançamento... Eu vou para o lançamento! Não, mas é porque eu tenho que me libertar para ele que poderia me ajudar a vencer um cara muito malvado. Vamos nessa. Eu posso usar o nuclear aqui, né? Vamos usar. Vamos estralar aqui esse Stork. Caraca, estourei tudo. Vamos usar isso. Beleza. Vamos. Caraca, estourou tudo. O quê? O quê? Talvez não. Vamos usar o gato. Beleza. Pode crer. Vamos nessa. Eu faço o que estou a fim. Estou matando todo mundo porque eu sou desse. Talvez não. Vamos usar o gato. Pode crer. Pode crer. Eu faço o que estou a fim. Nossos aliados estão sendo atacados. Beleza. Nossa, está muito cuidando aqui do ataque nuclear. Talvez sim. Talvez não. Eu faço o que estou a fim. Pode crer. Pode crer. Meio ataque nuclear muito perto. Eu tenho o ataque nuclear muito perto. Merda. Desculpa pela burrice aí, chat. Pode crer. Eu morri, vacilei. Você está perto do segundo bloco de... Eu volto aqui. Está a fim de fazer novos amigos? Não se preocupe, Tosh. Vamos dar trabalho para eles enquanto você liberta os prisioneiros. Talvez não. Vamos nessa. Acho que foi o vento. Nossos aliados estão sendo atacados. Como sempre. Vamos cuidar disso. Pode crer. Beleza. A arrombada está furando ali. Nossos aliados estão sendo atacados. Talvez sim. Talvez não. Vamos nessa. Vamos cuidar disso. Nossos aliados estão sendo atacados. Beleza. Calma, calma. Pode crer. Eu faço o que estou a fim. Energia insuficiente. Nossos aliados estão sendo atacados. Energia insuficiente. Vamos cuidar disso. Talvez sim. Talvez não. Nossos aliados estão sendo atacados. Ah, nossos aliados se viram aí, né? Pelo amor de Deus. Reserva. Agora que estão livres, podemos quebrar tudo neste lugar. Bom trabalho, Tosh. Bom trabalho, Tosh. Vamos nessa. Pode crer. Vamos mudar. Talvez sim. Tosh, temos uma arma nuclear pronta para o lançamento. Escolhe um alvo. É só não chamar o ataque muito perto. Eu faço o que estou a fim. Ih, vai estralar. Um, dois, três e... Pode crer. Descer, meu irmão. Posso sair. Para com essa merda aí, meu irmão. Talvez. Talvez, não. Eu faço o que estou a fim. Beleza. Vem. Trau. Hum, trau a lau. O que é isso? Tosh. 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 Pode crer. Pode crer. Beleza. Talvez. Talvez não. Tem aqui em cima mesmo? Vamos. Nossos aliados estão sendo atacados. Eu faço o que estou a fim. Eu faço o que estou a fim. Vamos nessa. É, isso aqui eu acho que eu tampo tranquilo, né? Pode crer. Isso aqui a gente destrói facinho também. Talvez sim. Talvez não. Destrói essa parada aqui de sair na vinha. Nossos aliados estão sendo atacados. Nossos aliados estão sendo atacados. Tem que botar essa capa de volta. Ô Lucas, você baixa StarCraft 2 pelo aplicativo da Blizzard. É o Battle.net ou Blizzard App. Eu não sei como eles estão chamando agora. Eu acho que eles voltaram a chamar de Battle.net. É só entrar no site da Blizzard, baixa lá e aí dentro do aplicativo você baixa o jogo e é de graça. Os aliados estão sendo atacados. Beleza. Diga logo. Vamos cuidar disso. Talvez sim, talvez não. Caralho. Eu faço o que estou a fim. Agora eu vou pegar isso. A gente vai gostar. Nosso alivado estão sendo atacados. Não! Não. Todos os inimigos do inimigo. Oh, oh, clássico! Vamos, Dardy. Oh, caralho. Nossa, os aliados estão assim? Vamos estralar ali gostosinho. Matou um monte. Pode crer. Calma. Tá mais fácil de invadir o barraco agora. Deixa eu matar esse tanque aqui antes que dê merda. Calma. Se a gente quebrar as casinhas não sai mais bichinho, né? Vou botar ela no vermelho aqui que depois ela quebra sozinha, vai pegando fogo. Eu faço o que estou aqui. Eu faço o que estou aqui. Ficou. 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 Vibrou. Eu tô me invadindo o bagulho malucamente. Talvez sim. Talvez sim. Nem sentiram nada. Sem dó. Caraca, os caras desceram arrebentando o bagulho todo. Não quer nem saber. Eu faço o que estou aqui. Não mudou nada. Já tá. Você acaba de criar um tesadelo para todos nós, Rainer. Que os céus ajudem a ser agora. E as paredes desmoronam. Libertem-se, meus irmãos e irmãs. A sua nova vida os aguarda. Que medo. Putz, isso aqui era mó fácil de fazer, mas eu sou burro, né? Não vou jogar novamente, não. Qualquer coisa depois eu jogo. E aí, Gabriel. E aí, Léo. Tudo bom, cara? O filho, o que está fazendo é isso? 50 anos e ninguém escapou de Nova Força. Mas nós conseguimos em uma tarde. Eu nem acredito que a gente conseguiu. Muito bem. Agora eu e minhas aparições vamos terminar o serviço. A gente vai matar o Mengsk. E queimar a supremacia até tudo virar cinzas. Se livrar do Mengsk é só o começo. O negócio é construir um futuro melhor. Não está vendo? A gente soltou todos os cientistas, filósofos e intelectuais que desafiaram as regras do Mengsk. Essa foi a nossa vitória de hoje. Você é tão ingênuo assim? Amanhã vai ter um novo Mengsk. E depois dele, algum outro. O seu sonho do futuro brilhante é só uma ilusão. Então, se a situação é tão ruim, por que você está aqui, Tosh? O que você ganha com isso? O mesmo que você, cara. Eu não desisto até o Mengsk estar morto. Vingança não conta. A nossa revolução é pela liberdade. Você verá este futuro melhor, Matt. Mas não vai ser para nós. Que tal? Não vai ser pela liberdade. Não vai ser para nós. Que tal? Não vai ser para não. Refeitório da Hyperion Altaicos Dá pra jogar joguinho aqui, não dá? Acho que dá Na mão, não quero não Tem uma galera pronta pro combate Pelo preço certo Rompedores de circo Causa mais dano Não é tão caro não Deixa eu ver o que tem no Arsenal Talvez seja melhor gastar dinheiro com o Arsenal Caralho Caralho, isso aqui é bom Cara, acho que eu prefiro isso aqui Camuflagem mais... Camuflagem infinita Eu vou comprar esse aqui Porra Forte pra caraca Mas eu vou na invisibilidade eterna Depois a gente brinca de outra coisa Selecione um planeta Selecione um planeta Vamos lá Porto da Morte Porto da Morte É arriscado ficar esperando aqui com todos esses mercenários à volta O Coronel Orlan está demorando para decodificar o adjutor pra gente É... Não estou achando isso legal Transmissão sendo recebida James James Orlan decodificou o seu adjutor Mas ele está querendo vender para a Supremacia Deve ter alguma coisa muito boa lá Ele quer que eu mantenha você longe dele até eles chegarem Que bacana, Mira Mas por que está me contando isso? Porque eu gosto muito mais de você do que dele Igual a proposta do Orlan e eu te ajudo a derrubá-lo Ele está pagando em minérios Aceita o mesmo acordo Sempre um prazer, Mira Negócio fechado Não demora então Se o Orlan chegar com a Muamba primeiro Eu vou ter que fazer parceria com ele Ah, e... Manda lembranças pro Mattel Pergunta porque ele nunca telefona Vai ser difícil pegar minérios lá A gente vai ter que achar sucata recuperável Se quiser contratar a Mira antes do Orlan O senhor acha que ela vai ajudar o Orlan? Ela é uma mercenária Vai ajudar quem pagar melhor Então vamos, né? Pô, essa aqui também não é uma missão padrão Não peguei nenhuma missão padrão ainda nessa live Ah, dá pra fazer coisa assim Trampo grande, hein? Cara, isso cai instantaneamente bizarro Será rápido e fácil coletar sucata suficiente para apagar a Mira Tá Tô indo Adicional concluído Adicional concluído Isso Caralho, o cara tá na minha frente Assim, eu tenho que juntar minério, né? Sem dúvida Já estava esperando Segura a onda aí, irmão Você vai me dar ordem? Olha lá Maluco Insuficiente Gastando minério Vamos gastar minério Ih Eu deixei um presentinho aqui pra você e o Matt Não consegui entregar pra ele da última vez que vocês estiveram aqui Aí sim Caramba, time São aputres Boa visão, Tycho Caralho Isso daqui é do StarCraft 1 Cara, isso aqui era muito bom no StarCraft 1 Sem problemas Tá, leva isso aqui pra consertar Tanque cheio, pronto pra ir Tanque cheio, pronto pra ir Tira duas mocinhas ali também O que tá pegando? Conserta aqui, cara Vamos ver o que dá pra gente fazer Oi? O médico está afim Mano, todo médico, filha da puta Como assim a base tá sendo atacada, cara? 2020, cara Anda Pensando em alguma coisa? A estrada me chama Já nasci selvagem O médico está afim Sem problemas Ah, era isso? Primeiro Tá bom Tô indo Me ver Ah, era isso? A estrada me chama Isso é muito bom, cara Sem problemas Tá bom Tô indo Já nasci selvagem Já nasci selvagem Ah, era isso? Tá bom Tô indo Já nasci selvagem Sem problemas A estrada me chama Segura Segura a onda aí, irmão Segura a onda aí, irmão Segura a onda aí, irmão Galera Ah, era isso? A estrada me chama Já nasci selvagem Tô meio atolado. Quero alguma coisa? Eu quero. Sem problemas. Fude curioso. Firmeza. Ah, ela é isso? A estrada me chama. Tá bom, tô indo. Já nasci selvagem. Sem problemas. Já nasci selvagem. Feio. Ah, ela é isso? A estrada me chama. Vamos nos divertir, deixa eu ver. Dark genius, pronto pra ir. E pronto. Você chamou? Chamei não. Sim. É hora de detonar. Jazida de minérios. Eu não vou construir muito a SCV aqui também não, porque vai precisar, né? Aqui, ó. Fez aqui coisas. Nossa, que dinheiro pra caralho. Tão indo. Tão indo. O médico está aqui. Tá não, tá? Só um minuto. Deixa eu aumentar aqui a velocidade da rolagem. Onde que eu aumento a velocidade da rolagem? Aqui, ó. Vamos. Quase triplicar. Vamos ver se assim fica bom. Essa é bem melhor. Pô, peraí que na real assim eu não estou muito acostumado, não. Foi muito. Eu não mantenho no biscoito. Firmeza. Já nasci selvagem. Sabe? Manda a vista. Sem problemas. Você vai me dar ordem? Tá, cura aqui. Quero manteiga no biscoito. Bora, recupera logo aí os amigos aí. Conserta esse e depois você vem trabalhar. Vamos foder esse cara. Tá bom, tô indo. A estrada me chama. Já nasceu selvagem. Ah, era isso? Sem problemas. Ah, era isso? Firmeza. Eu vou ficar aí parado e me olhando? Tá bom, tô indo. Sem problemas. Aê, aê, aê. Já nasci selvagem. A estrada me chama. Vamos tirar dois tanques aqui. Caralho, o cara vai conseguir o dinheiro antes de mim. Aê, câmbio. Quero manteiga no biscoito. Porra, caralho, o cara fica deselecionando o bagulho. Você que tá pagando. Amigão, eu preciso que você conserte aqui essa parada. Pode dar uma mão aqui? Pronto pra rodar. Ah, ela é isso? Tá, você vem aqui. Fala alto! Eita, estralaram meu bagulho. Eita, estralaram meu bagulho. Caralho, os caras me atropelaram aqui, mané. Pô, acho que não é pra eu ir ali também, né? Talvez eu tenha forçado a barra. Caramba! Ajuda aqui a consertar. O bicho vai pegar. Cara, vamos aqui embaixo. Puta, o cara vai conseguir. Eu vou reiniciar aqui, chat. Acho que eu mandei mal. Não era pra ter tentado entrar ali, né? Vamos, vamos trazer de volta aquele adjutor. Vamos matar aquele ali de cima primeiro. Não sei se vai ser rápido e fácil, não. Insuficiente. Vamos fazer um golias mesmo. O médico está aqui. Mulheres insuficientes. Na alma. O médico está aqui. VCE é pronto. Talvez era me fosse... Bom, não sei. Não sei onde é melhor bater primeiro. VCE é pronto. Golias conectado. Golias conectado. Tá afim de treta, moleque. Tá afim de treta, moleque? Sai sendo recebida. Eu deixei um presentinho aqui pra você e o médico. Que isso? Deixa aí pra mim. Não consegui entregar pra ele da última vez que vocês estiveram aqui. Caramba, time. São aputres? Boa visão, Tigers. Podemos usá-los para portar minas em torno da nossa base para deter o Orland. Lembra-se. A estrada me chama. Firmeza. Ah, ela é isso? Esses picadores estão sempre produzindo sucata que a gente pode recuperar. Vamos voltar a esta área mais tarde. A estrada me chama. Já nasci selvagem. Firmeza. Tá bom, Tony. Sim. Entendi, senhor. Quero manteiga no biscoito. Ah, ela é isso? Firmeza. Sem problemas. A estrada me chama. Já nasci selvagem. Já nasci selvagem. Pode dar uma mão aqui? Estourou um. Tá bom, então eu... Ah, ela é isso? Firmeza. Sem problemas. A estrada me chama. Já nasci selvagem. Ah, ela é isso? Firmeza. Sem problemas. A estrada me chama. Já nasci selvagem. Tá bom, Tony. Tire mesmo. Depósitos de suprimentos adicionais são necessários. É, dormi aqui. Sim. E aí? Tudo em ordem. Tentando andar mais rápido. O que quer levar porrada? Ah, você me assustou. Ah, você me assustou. Quero alguma coisa? Apresenta, danada. Matizional concluído. Fala alto! Ok, aqui eu já atrapalhei ele. Vamos matar ele aí embaixo também. Já nasci selvagem. Tá bom, tô indo. Firmeza. Sem problemas. Pensando em alguma coisa? É hora de detonar? A gente tem que matar ele também. Eu tô chegando. Tra-la-lau. Você vai me dar ordens? Entendi, senhor. A estrada me chama. Tá bom, tô indo. E... Ai, ai, ai. Essa porra aí, cara. Já nasci selvagem. Firmeza. Sem problemas. Tá bom, tô indo. Sem problemas. A estrada me chama. Ok, fudi com ele. Já nasci selvagem. Ah, era isso? Figa o Atoque. Sim. Deixa o meu goliês aqui. Vamos fuder com ele ali embaixo agora. Más notícias? Más notícias? Quero alguma coisa? Pensando em alguma coisa? O que tá pegando? Câmbio? Sim. Vamos nos divertir. Vê se é pronto. Pronto pra apresentar. Vamos nessa. Jazuda de minérios esgotada. É claro. A primeira rodada é por tua conta. VCE é pronto. Caramba, o negócio tá aceso. Sim, senhor! Cabum do sul. Cabum do sul. Sim, senhor! Caramba, tá aceso! Apresenta! Afirmativo! Melhor mandar alguns sacos para cadáveres. Com toda certeza! Ok! Roqueiro! Tá rodando! Vamos lá! Tadam! Sim, senhor! Eu nunca fiz o... Snap! É pra já! Ok! Tô indo! Tá, vamos reagrupar agora. Vamos tirar isso aqui não, hein? Vamos tirar isso aqui mesmo. Cabum, baby! É melhor deixar esse VCE aqui mesmo. Tenta e tira o meu amor. Acredito. Dante cheio. Pronto, pai. VCE pronto. Firmeza. É hora de detonar. APRESENTA! OK! ROU! Anda logo! Tanto uma ajudinha aqui! Heavy Metal! Com muita certeza! O médico está aqui! APRESENCATIVO! Merda! Diz aí! NÃO! Quer alguma coisa? Sem problemas! Já nasci selvagem! Tem sentido meu amor! Tem sentido meu amor! Perfeito! Caramba! O negócio está aceso! Ah, é isso aí! A estrada me chama! Para alto! Basta dizer quando! Basta dizer quando! Basta dizer quando! DCE pronto! Tango grande, hein! Diga lá! O médico está aqui! O que está pegando! Você que manda! O PC é pronto! defeated minérios esgotada! Tá, vamo lá. Precisava só do tanque. Caralho, atrapalharam o meu esquema aí, cara. Bora, cura aqui. Caralho, acabou-se os minérios. Pronto pra ir. Vamo lá. Sem dúvida. O bicho vai pegar. Vamo nessa. O cara tá quase conseguindo. Ok, vamo! Vamo lá! Tô indo! Anda logo! Para com essa porra aí, meu irmão! Fala alto! Ok, dei um atrapalhado Sem dúvida Filha das putas Filha das putas Puta, eu vou perder de novo Estamos perdendo tempo de fato Cara, foda-se, vambora Vai dar ruim Eu nunca fiz isso Diz aí Vamos lá Tô indo Com toda certeza Heavy Metal Subiu, eu perdi Tem que ser mais rápido Por que não A primeira rodada é por Fuga Entendi Anda É Merda Vamos reiniciar Isso aqui é difícil, hein Vou usar mais abutres Tô usando a unidade meio lenta Muito bem, pessoal Conseguimos um acordo com Miraham Agora vamos ao trabalho E trazer de volta aquele adjutor Não vejo a hora Está tudo certo Beleza Os piratas vêm roubando as naves há muito tempo Será rápido e fácil coletar sucata suficiente para apagar a mira Estes picadores estão sempre produzindo sucata que a gente pode recuperar Vamos voltar a esta área mais tarde Vou fazer só a unidade mecânica Vamos matar rápido isso aqui, né Meu, meu Oi? A transmissão sendo recebida Eu deixei um presentinho aqui pra você e o Matt Não consegui entregar pra ele da última vez que vocês estiveram aqui Caramba, Chewie São abutres Boa visão, Tigers Podemos usá-los para portar menas em torno da nossa base para deter o Orland Entendido Senhor Filhão A estrada me chama Tá bom, tô indo Sem problemas Pronto pra apresentar Ah, era isso? Sem problemas A estrada me chama Ah, era isso? Tá bom, tô indo Já nascendo selvagem Firmeza Sem problemas Já nascendo selvagem Ah, era isso? A estrada me chama Firmeza Tá bom, tô indo Firmeza Tá bom, tô indo Já nascendo selvagem Já nascendo selvagem Sem problemas Ok A estrada me chama Já está me esperando Podem receber Vidas É pra já Sim, senhor Sim, senhor Heavy metal Chega aí, chega aí, chega aí É o meu capiso A pedenda Ok Ok Vou Afirmativo Vamos lá Com certeza Não fecho a hora Não fecho a hora Sim Sim Firmeza Sem problemas Tá bom Estou indo Ah, era isso? A estrada me chama Já nascendo selvagem Ah, era isso? Já nascendo selvagem Danada Não precisa explodir alguma coisa Armado e pronto Fala alto Quer alguma coisa? Pensando em alguma coisa? Recupera eles aqui Vamos começar essa brincadeira aí Entendido O médico está aqui Precisa de uma consulta? Vou cuidar Já estava esperando Vou cuidar Pronto pra apresentar Tá rolando Fiz que você sabe atirar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fazer um monte Desses bichos aqui Que é pra defender gostoso E a gente invadir Logo ali embaixo Vou cagar pro gás Trampo grande Trampo grande, hein? Tá VCE pronto Trampo grande, hein? Certo Manda vir Vamos lá Ah, era isso? Jazida de negros Esportada Tá bom Estou indo VCE pronto A estrada me chama Já nascendo selvagem É bom valer a pena Entendi Certo Manda vir Firmeza VCE pronto Sem problemas Ah, era isso? Já nascendo selvagem A estrada me chama Firmeza Tá bom Estou indo Sem problemas Tá bom Estou indo Sem problemas Já nascendo selvagem Ah, era isso? Firmeza A estrada me chama Ah, era isso? Firmeza Tá bom Tá bom Tá bom Estou indo Já nascendo selvagem A estrada me chama Tá bom Estou indo Já nascendo selvagem A estrada me chama Sem problemas Ah, era isso? Melhor passar Já nascendo selvagem Firmeza Sem problemas Ah, era isso? A estrada me chama A estrada me chama Firmeza Tá bom Estou indo Repósitos de suprimentos adicionais Tá de sacabronse Quero manteiga no biscoito Quero manteiga no biscoito Pensando em alguma coisa? Sem problemas Estou precisando de uma ajudinha aqui Ah, nem tá Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá Mais rápido Quero manteiga no biscoito Já nascendo selvagem Ah, era isso? Certo Manda vir A estrada me chama Firmeza Tá bom Estou indo A estrada me chama Ah, era isso? Sem problemas Firmeza Sem problemas Manda vir Já nascendo selvagem Tá bom Tony Já nascendo selvagem Sem problemas Já nascendo selvagem Ah, era isso? Já nascendo selvagem A estrada me chama Fazer uma atrapalhada Bonita aqui Não vou construir nada aqui não Mas eu Tem quanto de minério? Não sei se vale a pena A base A base está sendo atacada Tá sendo atacado Me respeita Sem problemas A estrada me chama Entendi Entendi Tomou uma grana deles aqui Ah, manda vir Ah, era isso? Firmeza Sim Pensando em alguma coisa Sem problemas Firmeza Ah, era isso? A estrada me chama Ah, manda vir Sem problemas A estrada me chama Já nascendo selvagem Já tá Tá certo, Mira Você e eu sabemos Que você está me explorando Mas vou te contratar Mesmo assim Minhas forças São suas, Jim Estou tão contente Por estar com você E o Metal Sua idiota Cheia dos esquemas Eu vou te mostrar O que acontece Com quem faz as coisas Pelas costas Eu controlo ela também? Será? Tá bom Peraí, Lio Ah, tá Agora eu tenho que destruir A fortaleza do cara Entendido Certo, Lio Vada aqui Firmeza Tá bom Estou indo Já nasci selvagem Quero alguma coisa? Pensando em alguma coisa? Ah, era isso? A estrada me chama A estrada me chama Certo, Lio O que é isso? Escolar Suas forças Estão sendo atacadas Oi, Jim Suas forças Estão sendo atacadas Sei Vamos aí Entendi Senhor Tá, aqui eu tenho dinheiro Pra caralho, né Ok Más notícias Quero alguma coisa? A estrada me chama Manda esse coleguinha aqui Pra recuperar a vida dos amigos aqui também Ah, era isso? Tá bom Estou indo Agora sim Já nasci selvagem Serbeiro Agora sim Nós vamos precisar de gás Entendido Senhor Sem problemas A estrada me chama Ah, era isso? Já Sim Primeiro Sem problemas A estrada me chama Por aqui O que é isso aqui? Ah, cacho Ah, isso aqui é meio ruim Vamos lá Bom, isso aqui é bom Ah, isso que é goliz Caralho Caralho Médico Ai Pode dar uma mão aqui Oi O quê? Entendi Senhor Pode dar uma mão aqui? De puta Ah, era isso? Já nasci selvagem Estou esperando Pensando em alguma coisa? A estrada me chama Tá bom Estou indo Sem problemas Ah, era isso? Ah, era isso? Vamos produzir aqui Bicho pra caralho Golias E tanque O quê? Sem dúvida Tranquilo O prazer é meu Sinto cheiro de vitória Estamos na estrada Isso é do mal Sinto cheiro de vitória Excelente Tranquilo Estamos na estrada Porra, invadir aqui Vai ser ruim de subir Sem dúvida Tô esperando Vamos lá Isso é Algo Bom, não era bem isso que eu planejava Mas tá tudo bem Tem dinheiro infinito Foda-se Eu tenho um presentinho Indo ao seu encontro Anda logo 1, 2, 3 e Como é que deu ruim? Deu ruim, deu ruim, deu ruim Vaza 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 que deu ruim Os caras tão pesados Melhor mandar alguns sacos para cadáveres Precisa explodir alguma coisa Vamos lá Eu vou fazer o melhor Trampo grande, hein? Ah, dá pra melhorar aqui Dá pra aprimorar a coisa Olha Então peraí Então vamos cozinhar esse jogo aqui Vamos só quando a gente tiver boladão de amor Pensando em alguma coisa Ei Ai Ai Cara, meus VC passaram na brabeza ali Caramba O negócio tá aceso O negócio tá aceso Vem danada Vem danada Sentiu meu amor Faltam mais uns goliz aí Vamos lá desenrolar com esses caras Tá, só que não é só assim na real Só vocês A primeira rodada é por minha conta Corriu a ser menor Não Não Deixa que eu faço Tudo em ordem Só no momento Estamos perdendo o tempo Vamos não Tá tranquilo Calma Caramba Tá aceso Com toda certeza Corriu a ser menor Anda Ponto de gás Dois pelo Eu nunca fiz o pé Vamos lá Aprimoramento Sim senhor Aprimoramento É hora de detonar É hora de detonar Tô dando conta O bicho vai durar Vamos lá Caramba O negócio tá aceso É claro Como ele? Caramba A primeira rodada É por minha conta Por quê? Cura Vamos devagarzinho Eu nunca fiz o tempo Eu nunca fiz Anda logo Já se vai mais despegar Eu vou fazer o melhor Para alto Ah merda O meu SCV Estralando É não vai dar para eles não É não vai dar para eles não hein É não vai dar para eles não hein Eu nunca fiz o tempo Nunca logo Vamos lá Mas tá aqui ele Bicho Anda 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 Já tá Pô nem tinha esse bicho aí Cara, é uma mentira Na faixa Boa Vai ter que matar 25 bichos com a mina Não ganhei nada de pesquisa nessa missão Só ganhei um pouquinho de dinheiro Inclusive é pouco mesmo Endzone Não tô ligado não, Felipe Vou dar uma olhada Senhor, o adjetor decodificado Está lá no laboratório Pronto para atendê-lo Bom, menina A gente te descobriu em Tachones Estava online durante o ataque dos Zergs Lembra de alguma coisa sobre a arquitetura dos Benges que ele está envolvido? Atitude dos leitos Ex-oficial confederado investigador civil Fundador e líder Demorista filhos de honral Condição Criminoso Acessão transmissão recepçada 010 Dê-la Dê-la E00 Vamos lá. 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 Aí eu vou aumentar o som, vou aumentar aqui o volume do jogo no OBS e vou voltar lá pra ponte que aí lá dá pra gente ver de novo o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra jogar em brutal. Eita. É o que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Fernando. Vamos lá. A estrada. A estrada me chama. Vamos lá. 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 Firmeza. Sem problemas. Ah, era isso? Certo. Manda aqui. Tá bom, tô indo. Firmeza. Já nasci selvagem. Tá bom, tô indo. A estrada me chama. Já nasci selvagem. Ah, era isso? A estrada me chama. Sem problemas. Tá bom, mas não brevo. Tá bom, mas não brevo. Caralho. Que viagem. Pensando em alguma coisa? Tudo em ordem. Vamos mandar vir o que? Companhia. Companhia espartana. Política. A base da cintura vai ser atacados. Vamos lá. Estamos perdendo tempo. Estou dando conta. A BZ é pronto. Para que reforços mercenários são malucos na porrada? A BZ é pronto. Já estava esperando. Vai, vai, vai. Entendido, senhor. Acho que tem uma graninha ali, mas tudo bem. Beleza. Caramba. Sem dúvida. Se eu subir aqui eles me atacam, será? Deixa eu ver. Pensando em alguma coisa? Ah, era isso? Sem problemas. Já nasci selvagem. Pronto. Não me deixa na mão. Quer alguma coisa? É bom valer a pena. Entendido. Sim, senhor. Estou ligado. Pode ver. Segura a onda aí, irmão. Com certeza. Sensacional. Estou nessa. Abre camis. Está chegando. Tá. Ok, esse que a gente já sabe. Beleza. 10-4. Não posso esperar. Minérios insuscitados. Hein? Comunicação estabelecida. Com um ataque. Trampo grande, hein? Jazida de minérios esgotada. Tudo em ordem. Sim. Quero manteiga no biscoço. É bom valer a pena. Ah, você me assustou. Pronto pra apresentar. Não. Eu nunca fiz o M. do mal. Uhum. Uhum. Quê? Vamos lá. Isso é do mal. Do mal. Tranquilo. Estamos na estrada. Dá aquela consertadinha. Armado e pronto. Tô esperando. O BD é pronto. Dá aquela consertadinha. Eu vou dar uma olhada. Eu não sei qual é, não. Nunca vi. Eu tenho um presentinho indo ao seu encontro. Excelente. Sem dúvida. O prazer é meu. Jazida de minérios esgotada. Caramba, tá aceso? Com certeza. Fique preparado. Não tenho paciência pra ficar sentado. Deixa que eu faço. Jazida de minérios esgotada. Conta aqui ele, pô. Por que não tá consertando ninguém ali? Tô indo. Vamos lá. Confirmado. Botou a cara e estralou, irmão. Excelente. Tranquilo. Sem dúvida. Estamos na estrada. O prazer é meu. Precisa explodir alguma coisa? Os caras tem uma batalha cruzada. Tinha. Sem dúvida. Estamos na estrada. Fui rápido, né? O casual é ridículo. Tá bom, tá bom. Eu me rendo. Mas leva esse maldito instrutor. Tá, eu quero ver o que ele fala agora. Vamos ver se vai aparecer. Vamos ver. Tomara que apareça, cara. Porra nenhuma. Só perdemos tempo mesmo. Que merda. Tá, vamos pra próxima. Ah não, pera. Acho que agora eu tenho pesquisa pra fazer. Deu. Bom, isso aqui é bom. Dois VCs sendo treinados ao mesmo tempo. Mas isso aqui é roubado. Isso aqui é só construir ali o bagulho que ele fica tirando gás sozinho. Não. Cliquei no bagulho errado. Deixa eu matar o processo aqui. Pra ver se não salva. Cara, pior que eu acho que salvou. Tá de graça, Ronaldão. Só pegar lá pra jogar. Bom, voltou aqui. Significa que a gente tem pesquisa, né? Yes. Ufa. Isso aqui é muito bom. Fica tirando gás sozinho. É muito bom. Melhor do que tirar dois SCV ao mesmo tempo. Tirar dois SCV ao mesmo tempo é muito bom. Mas... Vamos ver. O adjutor decodificado contém registros que provam que o Mengski ordenou o massacre em Tarzones. A supremacia está revelando uma nova máquina de guerra chamada de Odin, Corrón. Se raptarmos o Odin, poderemos usá-lo para obter acesso aos estúdios da UNN e transmitir os registros dos crimes de guerra do Mengski. O Odin está na central de testes em Valhalla. O Odin está em Valhalla, porra. Parece que a Rainha das Lâminas descobriu quem esteve nos pagando para roubar todos os artefatos. Um dos figurões da Moebius, Dr. Narude, diz que os Zergs estão atacando o principal campo de pesquisa em Tirador. Ele não poderá evacuar seus homens até que toda a pesquisa de artefatos esteja protegida dos Zergs. Tá, então o povo dela precisa de ajuda. Eu vou ajudar porque eu sou um cara muito ajudante. O que temos, doutora? Nossas leituras indicam que uma bioinfestação está se alastrando pelos campos de refugiados. Até as edificações estão sendo infectadas. Já havia esse tipo de coisa antes. É um vírus Zerg. Tudo o que podemos fazer é queimar. Todas as edificações infestadas têm que ser destruídas. Mas, cadê todo mundo? Oh, não. Essas coisas são refugiados infestados? Isto é um pesadelo. É, isto não está bom. Parece que eles se intocam debaixo da terra de dia e só saem à noite. O vírus deve tê-los tornado vulneráveis aos raios ultravioleta da estrela de Meinhof. Vamos atacar as edificações infestadas durante o dia e proteger a base à noite. Não se preocupe, doutora. Vamos deter essa coisa. Vamos lá. Sim, cara. Esse aqui é meu tipo preferido de jogo, cara. Eu gosto muito de RTS. O que está pegando? Olha aqui que roubado. Ok, está de dia. Bom, tem um aqui intocado. Ó, tem um aqui intocado. Não vejo a hora. Tudo bem, pessoal. Não podemos arriscar que o contágio se espalhe neste acampamento. Quero definir um perímetro e posicionar algumas casamatas já. Está de olho naquela doutora, Jimmy? Eu não vejo outro motivo para a gente ficar lutando por esses fazendeiros miseráveis. Isso é algum tipo de ninho? É bom você destruir. É, pronto. Você vai visar ordem? Isso aí. Crepúsculo em 30 segundos. Opa. Estava esperando. Pode crer. É bom valer a pena. Adicional concluído. Armado e pronto. O que está pegando? Estou indo. Temos que ficar até o nascer do sol. Se preparem, porque a coisa pode ficar feia. Eita, estou vindo pra caralho. Você que me quer, Hugo? Ele não é bicho pra caralho, não. Está tranquilo. Ele já estava esperando. Câmbio. Por favor, mate-me. Por favor, mate-me. Estou matando. Quer fogo? Você vai me dar ordem? É bom valer a pena. Segura onda aí, irmão. Tá, vai piorar, né? Que a gente sabe. Basta, guarda. Está de manto? Estou ligado. Já estava esperando. Basta, guarda. Está queimando. Hum, vamos. Quem quer levar porrada? Armado e pronto. Sigam as ordens, galera. Você vai me dar ordem? Vão valer a pena. Vamos fazer umas casamata aqui. Depósitos de suprimentos adicionais. Isso aqui é troféu do velho, velho. Guarda, guarda. Está queimando. Madrugidas. Guarda, guarda. Está queimando. Guarda, guarda. Está queimando. Você vai me dar ordens? Quem quer levar porrada? Bicho pra caralho, moleque. Minério espinho. Quer fogo? Quer fogo? Armado e pronto. Já estava esperando. Arreda, guarda. Está queimando. Você vai me dar ordens? Arreda, guarda. Está queimando. Eu construí os bunkers. Está tudo certo. Você vai me dar ordens? Com certeza. Armado e pronto. Olha. Ônibus e construí. Ei, campeão. Eu tenho os diagramas para construir os entiabrados que você viu, Marsara. Vai ser útil por aí. VCE pronto. Sigam as ordens, galera. Armado e pronto. VCE pronto. Estou esperado. Arreda, guarda. Está queimando. O sol está saindo. Temos que aguentar mais um pouco. Arreda, guarda. Está queimando. É isso aí. Quem quer levar porrada? É claro. VCE pronto. Você vai me dar ordens? Estou ligado. Boa. Agora é dia. O que está bem? Agora... Vamos acordar, pessoal. Agora é a nossa vez de fazer uns estragos. Diga lá. Dá para construir uma árvore? Você me assustou. Dá. Dá. E dá para construir um engineering center? Minérios insuficientes. Quando eu tiver dinheiro, dá. Minérios insuficientes. Saquei. Ok. Pronto para detonar. Armado e pronto. Pronto para atorrar. Estou ligado. Estou ligado. Tanque cheio. Pronto para ir. Vamos nessa. Você vai me dar ordens? Sigam a ordem, galera. Precisa de uma consulta? Relaxa. Relaxa. Não dá nada. Nem dói. Tá. Vamos posicionar os tanques. Finge que você sabe atirar. Parada, guarda. Está queimando. Fala alto! Parece que esse setor está livre, Jim. Melhor ir para o próximo. A luz do dia está queimando. Fumegando. É grave? É isso aí. É grave. Precisa explodir alguma coisa? Tanque cheio. Pronto para ir. Pronto para ir. Trampo grande, hein? Não tenho paciência para vir. Diga lá. Onde a coisa está pegando mesmo? Tá foda aí, irmão. 院? Não tem paciência para vir. Isso aqui vai se movendo, não? Fala comigo, chefe. Pronto para apresentar. Pronto para apresentar. Com certeza. 30 segundos para noite. Crepúsculo em 30 segundos Depósitos de superfície Aguarda, aguarda, tá queimando Doelhé pronto Você que manda Câmbio É bom preparar os guardas Eles vão voltar logo Pronto pra detonar Direto, vamos arrasar Varreduras estão captando Uma bioassinatura Zerg diferente Parece que é uma criatura Que se intoca debaixo da terra de dia E só sai à noite Senhor, se matar uma dessas criaturas O Stattman poderá estudá-lo E quem sabe descobrir alguma coisa Sai Pronto pra ir Então vamos lá O dia inteiro Soldados infestados Ah, Jim, eu não tô nem aí pra isso Vou com tudo Pedal no metal O dia inteiro Palavra de ombro Vamos lá Opa Essa aí acabou com os caras Vamos esperar amanhecer Aprimoramento Continua Espera amanhecer por causa de que? Eu entendi Tô aí Palavra de ombro Palavra de ombro Não arruma nada O dia inteiro Vou com tudo É pra já Caralho, aqui não vai dar pra invadir assim não Só o bestia Fala sério Você gosta de provocar Os carrinhos aí Pô, não, peraí, peraí que aí foi demais É isso aí? Delícia Que mais médico Delícia Com certeza Pronto pra torrar Combata o fogo com fogo É, não dá certo não Não dá certo isso aqui não Tem que chegar ali mais Vamos nessa Caralho Não dá não, não dá nada a apresentar não Nascer do sol em 30 segundos Alguma coisa A base está sendo atacado Com certeza O médico está aqui O médico está aqui Quer suco? O bicho que você sabe atirar Não se esqueça De voltar antes de escurecer É Escureceu Fodeu O médico está aqui Eu quero pegar esse bicho Que nasce aqui, né Ele nasce cada dia Num lugar diferente, será? Anda logo Vamos lá É pra já Eu nunca piso nele Deixa que eu faço Eu nem vi o bichinho ali Estou indo Afirmativo Fala alto Sim, senhor Com certeza Com certeza Vamos Pronto pra detonar Andou bem Fome Vamos Vamos tirar mais bicho aqui Pra caralho, né Ah, não Ah, não Ai, que sorte Dei malinho Dei malinho Dei malinho Dei malinho Dei malinho, chate Tô ligado Tô ligado Tá chegando Tá chegando Vamos lupar essas paradas aqui Tá muito dinheiro pra caralho mesmo Aguarda, guarda Tá queimando Acertou Acertou Bom trabalho, pessoal Essa área está segura Sensacional Armado e pronto Bom, acho que agora eu tô mais tranquilo, né Sim, senhor Segura a onda aí, irmão Caramba Tentar matar os infestadores Com certeza 10, 4 Abre o bicho Tá chegando Fica de olho Vão aparecer mais desses elementos Por aí Sigam as ordens, galera Morto demais Ele realmente só aparece ali Ele aparece sempre no mesmo lugar Mas sempre à noite Afirmativo Caramba Quem quer levar porrada Aguarda, guarda Tá queimando Opa, peraí Opa, peraí Ordens recebidas Sim, senhor Sim, senhor Afirmativo Não posso esperar Abre caminho Tá chegando Sim, senhor Caramba Pode ver Ligado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sim, senhor Entendido Sensacional Conserta aqui Minha espalada É, isso aqui vai ser mole, né Um tanque Pois é, acho que eu tenho que ser demais aqui nessa missão Vamos esperar Amanhecer Se bem que eu tenho que matar aquele outro infestador lá Mas aí de dia eu limpo tudo Pronto pra apresentar O médico está aqui Anda logo Quem quer levar porrada A base está sendo atacada Sim, senhor É claro O médico está aqui Só esperar Favor declarar a natureza de sua emergência médica Tanque cheio Pronto pra ir Vamos ver se a gente consegue tirar mais uns dois goliês aqui do botão durante a noite É, tá tranquilo, né Eles avançaram pela barricada do sul Envie tropas pra lá imediatamente Oi? Sabe Eu acho que eu já vi isso num filme Nascer do sol em 30 segundos O que é essa coisa? Isso era humano? Sensacional Cara da puta Cara da puta Parece que eu não esperava Fui incluído de briado Ah, é isso aí Agora é a nossa vez Nossa vez Danada Orelhas conectado Armado e pronto O que dá Vem Ah, você A retaguarda Tá queimando Sim Sistemas funcionais A retaguarda Tá queimando Tá afim de treta, moleque Estais afim de treta, ó moleque Tô ligado Hum Certo Orelhas A retaguarda Tá queimando Ó A retaguarda Tá queimando A vir batido Já está me esperando Pronto pra detonar Comunicação Estabelecida Quem quer levar porrada? É aqui que nasce outro bruxo lá, né? Sistemas funcionais Dá 20 e 30, moleque 10 e 4 Segura onda aí, irmão Armado e pronto É bom valer a pena Depósitos de suplementos adicionais Você conseguiu aniquilar uma grande quantidade deles, Jim Está mandando muito bem Sim, senhor Abre caminho Tá chegando Vai, vai, vai Você vai me dar ordens? É bom valer a pena Afirmativo Parece que esse setor está livre, Jim Melhor ir para o próximo Ah, falta um minuto Homens recebidas Pode crer Sim, senhor Tô nessa Tank cheio Pronto pra ir 10 copos Neste lado Não posso Não posso Não posso Afirmoramento Convido Tô nessa Tem que ser jogo Vai, vai, vai Tô ligado Tá, vamos voltar pra cá Pra matar aquele cara Spawnando o bicho Pode crer Qual é o almo? Como? Diga lá Eu nunca fiz o neve É bom preparar os guardas Eles vão voltar logo Amado e pronto Nem viu nada Já nasceu mais do que morto Vai, vai, vai Afirmativo Sim, senhor Sim, senhor Entendido Colias conectadas Podem ser feitas Colias conectadas Más notícias Vamos construir Essa polizinha Aqui também Transante Que é pra gente Poder detectá-los De longe Beleza Agora tô tudo Padão No Thalitos Não vou arrumar nada Chazinha de minerais Escutado Golias Conectado Qual é o alvo? Tranquilo Aberração Bicho escrotíssimo Caraca Chegaram os médicos cubanos Todos os RTS são assim Ou The Abilance Fazer o bem O Starcraft Cara Todos os RTS Põe um RTS Pra lembrar o outro Isso parece Sess Tô de mim Tô deus companheiros 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 Tá fácil Tô muito forte Sigam as ordens galera Ah, você me assustou Tô indo Sim 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 Agora temos o máximo 95 é quase o máximo Doçura Nascer do sol Nascer do sol em 30 segundos Afirmativo Tô ligado Sim senhor Já a vida de minérios Se esgotava Totalmente Intelefante Vamos nos divertir Coneca PORQUE NÃO PORQUE NÃO Sim senhor Entendido Sim senhor Caramba Você conseguiu aniquilar uma grande quantidade deles Jim Está mandando muito bem O negócio que tá vendo? Já está Você vai me dar ordem? Sim senhor Sim senhor Câmbio Entendido É só matar né Solicito reforços Solicita nada rapaz Me respeita Jazida de minérios Esgotava Golias conectado Golias Conectado A guarda tá queimando Tá queimando Bom trabalho Essa área está segura Você vai me dar ordens? Já estava esperando Sim senhor Podem ter sepidão Já a vida de minérios Esgotada O médico está aqui Vamos nos divertir Tô ligado Golias Caralho Tanto bicho que demora pra subir Tá chegando Afirmativo Tá tudo certo É bom valer a pena Depósitos de suprimentos adicionais São necessários 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 Diz aí O que quer levar porrada? O médico está aqui Oi? Tá bom Arma É bom preparar os guardas Eles vão voltar logo Tô dando conta Se não há ordens galera Você vai me dar ordens? Não vejo a hora Caramba Tô nessa Solicito reforços Sim senhor Com certeza Guarda Guarda Tá queimando É claro Segura a onda aí Irmão Vai 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 Sim senhor Abre caminho Tá chegando Exército da escuridão Exército da escuridão Ah Estou até meio burro aqui Pode crer Matar pra caralho aqui Solicito reforços Solicito reforços E exército da escuridão Vim Colocadro E exército da escuridão E exército da escuridão E exército da escuridão Far Tô nesta. Nascer do sol em 30 segundos. Melhor mandar alguns sacos para cadáveres. Parece que esse setor está livre, Jim. Melhor ir para o próximo. Quem quer levar porrada? Tô achando que matamos um monte deles ontem à noite. Não deve ter sobrado muitos, né? Fusão Master. Gás despeno insuficiente. Acabou o gás, fudeu. Gás despeno insuficiente. Gás despeno insuficiente. Gás despeno insuficiente. Já estava esperando. Com certeza. Gás despeno insuficiente. Abre o caminho que está chegando. Sigam a torre, galera. Armado é bom valer a pena. Vamos nos divertir. Nossos PCS estão sendo atacados. Parece que esta área está segura. É isso aí, gente. Vamos conseguir dar um fim nisso. Tranquilo demais. Estais afim de treta, moleque. Más notícias. O médico está aqui. Sigam as ordens, galera. Ah, não tenho mais gás no espeno para consertar porra nenhuma. Então tirou vocês daqui, né? Aqui não tem nem gás. Falta pouco. Só restam alguns biossinais infestados. Eu vou destacar as localizações no seu mapa. Só isso? Eu ganhei. Já estava esperando. Você vai me dar ordens? Não posso esperar. Não vejo a hora. Não vejo a hora. Não vejo a hora. Quem quer levar a porrada? Você conseguiu, Di. Sabia que você não nos decepcionaria. Agora preciso levar meus homens para um lugar seguro. Não vai ser tão fácil, querida. O setor inteiro está rodeado de Zergs. Tem que existir algum lugar que os alienígenas ainda não tocaram. Algum paraíso escondido esperando por nós. Eu sou brabo demais, rapaz. A parte mais difícil eu fiz, que é essa daqui. Obrigado. A Kate Lockwell está ao vivo na nave de refugiados Sky Nerd 2, orbitando em torno do planeta Meinhof. Dona, o número de mortes está disparando. Frotas imensas de refugiados como essa estão tendo dificuldades para chegar à segurança dos mundos do núcleo. Muitas não chegarão. Falta comida, água e esperança. Kate, vamos discutir como a supremacia vai resgatar esses mundos quando chegamos lá. Estão falando muito sobre o resgate entre os refugiados, mas eles estão depositando a esperança em grupos paramilitares e rebeldes, como os saqueadores do governo. Ótima reportagem, Kate. Ao vivo de uma nave de refugiados sobre Meinhof, onde todos aguardam ansiosamente o retorno da supremacia. A seguir, no comentário de Vermilho, refugiados, eles são de fato uma responsabilidade nossa? Caralho. Parece até algo que a gente já sabe, né? Olha, agora eu posso fazer duas unidades novas. Vamos ver lá. Quer dizer, eu posso escolher uma ou outra. Vamos ver o que eu quero. Esse aqui é um cachorrinho mini brabíssimo. Porra, maneiro. Mas esse aqui é melhor, hein? Transporte é melhor, até por motivos táticos. Maneiro. Chate, seguinte. Vou dar uma pausa aqui, vou comer alguma coisa ali. Talvez eu volte aí pra gente jogar uma outra paradinha, tá bom? Obrigado a todo mundo que ficou aí até agora. Eu sei que esse aqui é um jogo muito de nerd. Mas a gente se vê em breve, eles. Tá bom? Beijo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.